Lelho, mas o que que tu acha que as coisas não caminharam? Eu lembro de 2002, que eu tava no Flamengo, foi um ano difícil pra caramba pra gente lá. Invasão. Invasão, não, e foi um ano de Copa do Mundo, a Copa dos Campeões tava na nossa mão, a gente não ganhou. A gente foi mal no Carioca, brigou pra não cair no Brasileiro. Foi um ano muito difícil. O Juninho Paulista tava no Flamengo. Leonardo, Libertadores. O Léo, isso, isso, isso. E você tava chegando. Isso. E a perspectiva era muito boa, acho que de você muito mais, né? Muito mais, é. Qual foi o tamanho da decepção, cara? Você falou que, fora essa porra judicial de justiça, a do jogador, né, cara? Que, pô, tu acha que isso te atrapalhou? Você, por exemplo, a vida do Juninho, tu fechou uma porta que ia ser tua, aberta. Chegou o Juninho numa posição que era que você joga. Sim. Pô, ele não dá pra botar você e tirar o Juninho, ainda mais recém-campeão do mundo. É, sim. Não é isso? Eu tô falando besteira. Não, é isso mesmo, ele volta. Ele não voltou? Ele já era do Flamengo, ele foi. Volta, volta, volta. Volta depois e logo sai, mas volta. Não foi isso? Volta, sim. Ele saiu do Flamengo pra onde? Pra o Midas Bru, não. Foi antes. Não, ele... Não lembro. Ah, não sei também. Mas sai, é. Faz diferença. Qual o tamanho dá essa parada pra você, dessa tristeza? Porque, eu imagino, fora a tua maluquice, que eu sei que tu é maluco. Mas, o do ser humano. Isso que eu botei aqui foi... É, não, assim... Dessa época, assim, não. Porque, assim, eu sou muito consciente das coisas, assim... Eu acho que o grande divisor de águas foi a justiça com o Flamengo. Que foi no ano seguinte. Foi no ano seguinte, em 2003. Mas eu tinha 18 anos, cara. O Juliano é um jogador de Copa. Eu tinha feito alguns jogos no estadual. Bons jogos, outros... Nem tanto. Aquela cor de 18 anos. Mais bons do que ruins. E com perspectiva muito grande. Mas eu sabia, 18 anos, né, cara? 18 anos é muito novo. Muito inconsequente. Muito consequente. Mas as minhas questões... De cabeça... De sempre querer ter razão. E sempre explodir muito rápido. Que foram os fatores, né, cara? Isso foi no Flamengo. Mas tem N histórias aí. Outros brasileiros. Pelava com o treinador e tal. Aí depois eu fico... Cara, não existe isso. O treinador é soberano. Entendeu? E as lesões, né? Porque... Assim... Só de pulbalgia foram 3 anos. Jogando infiltrado. Com dor depois de operar. Então essas coisas marcam muito, né? Freio muito. 3... Ficou 3 anos machucado. Cara, eu fiquei... Eu saí do Brasilense... Saí do Fortaleza e vou Brasilense. Que já compu o pulbalgia. Isso eu tinha tido também em 99. Moleque no Flamengo. Aquela época muita gente tinha, né? Lagoa todo... Segundo? Loucura. Todo segundo eu corri a lagoa, cara. Ele pegava o ônibus. Ele pegava. Eu peguei uma vez e deu merda. Deu merda, tu? A única vez que eu peguei. Os caras pegavam todo dia. Todo dia. Todo dia. Tenório. E eu sempre fui cagão. Até porque eu era tacante ainda nessa época. Ela até era tacante. O cagão não era absoluto. Falei, vamos fazer merda. Vamos mandar embora. Um dia eu fui. Pegaram a gente. Puta que pariu. Alguém viu o Rui. Escondido. Deus da beleza grega. Deus da beleza grega. Cássio fala o Rui Donde. Rui Donde. Rui Donde. Seu merda. Desculpa, gente. Eu não consigo deixar de rir. Porque eu lembro dessas figuras. Um dia eu vou trazer o Rui aqui. E vocês vão entender o porquê da beleza grega. O porquê da beleza grega. Greco-romano, né? Aí eu acho que você pode te mostrar o que é o Rui, Anselmo. Tô imaginando. E aí o Rui jogava pra caralho. Muito mesmo, muito mesmo. Até esqueci o que eu tava falando, cara. Tava falando o quê? Tava falando que pegaram. Não, tu tava falando da pubalgia. Da pubalgia. E deu o ônibus, é. Aí eu cheguei no Brasiliense já em 2005. Quando eu volto, com muita dor no pubis, né? Aí eu trato alguns meses, treinando, me arrastando. E eu desistei, eu falo, cara, vai tratar que vai cair mesmo. Aí eu trato, final de ano, fico lá em Brasília tratando. Aí fico seis, sete meses com dor. Sem dor. A gente joga o candango, a gente joga a série B. Bem, assim, legal. E aí, nisso, Lula Pereira lá também. Tá só pra pontuar. O Lula Pereira não foi pro Brasiliense? Não existe, tô te falando, cara. Tem certas coisas que, porra... O Lula Pereira... Tava te seguindo? Vou te contar, o Lula Pereira chega no Brasiliense. Aí fala assim, ó. Menino, pra chamar de menino prodi. Menino prodi, cê tá aqui. Aí o Joãozinho, pra tu ver, né? O cara de mais... O Joãozinho me catuca. Aí eu... Aí acabou. Aí eu... Aí eu, tipo assim, tô com moral, né, cara? O metrador no Flamengo. Aí, o Joãozinho. Marrento. Vai te fuder. Como assim, cara? Vai me fuder? Não fiz nada pra ele. Só torceria e xingava ele quando eu tava de fora. Aí ele... Aí o Joãozinho... Não, ele vai te fuder. Aí ficava, né? Só que eu tinha muita moral com o Lula Estevam. Então ele não botava... Não botava, bota. Mas o Lula Estevam não fazia isso lá no Brasil? Não, nunca fez. Deu muito tranquilo lá. Os caras mais inteligentes pra ele conversar. O rei que pagava a conta? É ainda, é ainda. Porra. Como é que ele não vai dar aula? A filha tava tomando conta e ele voltou de novo. É. Aí? Foi a filha dele que contratou o Matheus Silva. Lembra? É. A filha dele ficou... O rei quando jogou lá... Foi a filha dele que jogou. Os 4, 5 anos atrás era a menina. Ela tomou conta. Acho que o filho ficou uma época no que ela que tomou conta. De que ela é igual ao pai, mano. Porra, maneiro. Aí eu... Aí eu volto a assistir dor no pubs, cara. Em 2006. No final lá. Aí fico assistindo dor em 2006. Aí... Não para. Aí comecei a infiltrar, cara. Vou pro Cabo Frença com dor. Cheio de dor no pubs. Cheio de dor no pubs. Tá acontecendo as coisas do Doris? Tá acontecendo alguma coisa aí? Tá tendo problema? Tá tendo problema? Infiltrava pra jogar. Onde era a infiltração? Doutor aqui. Bem... Não é doutor? E o saco, irmão. É. É. De agave pro lado e toma. Aí... Eu... Quem até me infiltrava... O Massagista da Cabo Frença na época era o... Esqueci o nome dele. Tipo, cara. Eu pedi pra ele me infiltrar. Aí no Tupi, cara. Chegou uma época na série C. Frio lá de fora. Eu não tava conseguindo botar o... A calça. A galera não imagina como é uma dor de pubs. Meu irmão de pubs. Aí eu recebi... Aí eu... Aí eu fui pro... Assinei um... Assinei o pré-contrato pro Coethe. Fazer pra temporada em Zurique. Cheguei lá. Tudo assinado. Quando chegasse... Quando chegasse no Coethe. Falei exames médios. Daí pegar o dinheiro. Da... Da luva. Aí... Muita dor, cara. Muita dor. Falei... Deu três dias. Eu falei... Cara, não dá. Fazer o amistoso com o time do Tite. Que ele tava no Alain. Os caras vão tudo pra lá. Pra Suíça. Na Alemanha. Aí... Não dá. Tô com muita dor. Os caras... Então, tu vai assinar aqui o documento. Eu leio em inglês. Leio e falo... Você arranha, mas leio bem. Abrindo mão de tudo na FIFA. Tudo. Até podia... Porque os caras não me fizeram. Enfim. Eu também tava machucado. Aí volto. Justo, né? Justiça. Aí faço radioterapia. Que na época fazia... Muito, lembra? Que é um calor profundo, né? Aí... Era uma das técnicas... Era. O Flamengo fazia muito. O Ronco fazia muito. E já bota aí um ano e pouco jogando com dor. Um ano e pouco. Aí... Aí eu volto. Faço lá. Fico três meses com o Fred. O Fred tinha uma clínica aqui na Barra. Lembra? Sim, claro. Na Barra. Aí o Valdemar me leva pro Joinville. Projeto do Luxemburgo lá. Pica. O Joinville, pô. Cidade top. Dá cinco, seis jogos. O Valdemar sai também. Eu jogando e tudo. Mas começa esse dor de novo. Pô, aí... Vou pro... Aí saio de lá. Eu vou pro Corinthians de Alagoas. A gente chega nas quartas e final da Copa do Brasil. O time era bom pra caralho. Perdeu pro Vasco. Aí começa a ir bem de novo. Bem, bem, bem. Aí surge... Não, minto. Aí parou. Fui emprestar pro CSA. Os caras renovaram meu contrato três anos e me emprestaram pro CSA. Aí surge Azerbaijão. Azerbaijão. Não, e bom. Bom salário. Tudo bom. Simplesmente peguei o... O feijó recidiu. Falei, Nelly, vai. Posso falar de você. Não vou te prender aqui. Aí, que ele tinha uma situação no Japão que não tinha vingado. Que ele tava tentando arrumar. Vai embora. Eu lembro até hoje. Minha mãe tava comigo em Maceió e peguei o avião pro São Paulo. Chovia muito. Falei, mãe, essa porra é pra não ir. Que pariu. Não, chovi em Maceió. Foi. Aí eu vou no dia seguinte, só que tu vai passar. Meu irmão, cheguei no Rio. Era o voo. E eu ia. O empresário russo tinha gostado muito do DVD na época. Iam quatro brasileiros pra Geórgia de contrapeso. Porque o cara que tava fazendo aqui empurrou os quatro caras. Peguei meu carro e sumi no Rio de Janeiro, filho. Por quê? Porque tu não queria ir? Não fui. Cara, tu é muito maluco. Por isso que eu não posso botar culpa em ninguém, entendeu? Eu não posso. Sumi. O cara ligava meu pai. Teu filho é o responsável. O cara coroa gente boa. Trabalhava no mundo árabe um tempo. Começou a empresariar. Era um puta contrato. Um contrato, na época, pro país que era, era bicho alto. Tudo discriminado. Eu meio que não ia, irmão. Aí o pai do céu falou. Aí deu um mês em casa. O público começou a doer. Paca. Mas doía muito. Falei, tá certo, né? Tô pagando pelos caras que não... Ainda falou. Teu filho deixou quatro famílias fodidas. Mas eu não sabia. Até então eu não sabia. Se eu soubesse os caras de contrapesa, eu ia até amarrado. Eu não sabia. Porque a ideia do cara era Azerbaijão e Rússia. O empresário era russo. Falou, vai bem aqui. O time era campeão da Copa. Sempre brigava nos torneios nacionais. Era bicampeão da Copa. Chamava Kazar Lancarão, acho. Depois até os caras do Aldax foram pra lá. Aquele David também, que jogou no Guarani. Foi uma época, eu lembro. E aí eu não fui. Meu público, dói muito, mas dói muito, irmão. Aí eu falei, cara, tem que operar isso, né? Aí eu vou no ronco de novo. Ele bota uma tela lá. Não dá certo. Eu tenho dois anos aí. Vai botando. Aí a tela lá não dá certo. Muita dor, muita dor. Aí eu vou no doutor Joaquim, em São Paulo. Grava. Grava. Aí ele, né? Vamos ter que abrir, cara. Fazer cirurgia de perfuração, de sínfase. E assim. Falei, vamos, né? Porque eu ia parar. Eu falei, vou parar. Falei, vou parar. Falei, vou parar. Não aguento mais de dor, vou parar. 24 anos. Falei, vou parar. 24. É. 24. Eu falei, vou parar. Não aguento mais de dor. Aí... Eu tô até na casa do Thiago. Fui dar um abraço nele com o Zico. Falei, cara, vai jogar onde? Eu falei, não vou jogar mais, vou parar. Ele falou, por quê? Eu falei, por causa do pubs. Eu falei, ninguém resolve. Ele falou, vai no grave. Ele que falou. Falei, vai no grave. Eu falei, tu liga. Ele falou, ligo. Aí ligou, eu fui. Então o Joaquim me entendeu bem pra cacete. Aí, já tem dois anos e pouco. Aí me opera. Aí eu trato lá em São Paulo duas semanas. Volto. Fico com o Fabiano. Lá no recreio, é. Ah, não. No recreio já? No recreio, pô. Já no recreio. Aí, melhor, eu volto a correr. Duas semanas, eu volto a doer pra caralho de novo. Aí eu vou pro Fabio Marçal. Aí, meu irmão, tu começa a tentar. Aí chega final do ano. Já tem quase três anos. Com dor. Joga com dor. E esse ano todo parado. Aí nesse meio termo ainda, a juventude ligou. Alguns times ligaram. Série B e tudo. Não consegui, irmão. Tava com muita dor. O mercado foi fazendo assim. E aí, ele chega no final do ano. Eu liguei o doutor Joaquim. Doutor Joaquim. Vou parar de jogar, cara. Não dá. Falei, tem como tu ficar uma semana em São Paulo? Falei, tem. Trata aqui. Era o Parque São Jorge. Os caras tinham feito. Não tinham CT ainda. Até que é o teu nome dele. Os caras tinham. O Ronaldo tinha chegado. Os caras tinham feito tipo um refiz ali, né? Tava pica. Fiquei um mês lá. Os caras me botaram pra jogar. Aí eu volto a jogar. Aí eu vou pro Nacional do Paraná. Porque o Douglas Silva até foi junto. Aí depois eu volto pra Mário. E depois... Foi isso que o Douglas foi e não conseguiu jogar? Não. Pior que o Douglas jogou pra caralho. Três jogos, quatro jogos. Jogou pra caralho. Lá quatro jogos, irmão. Com aquele joelho dele. Parecia que nem joelho tinha afetado, meu irmão. Nunca vi aquilo. Falei, Brás, tu tá com o joelho zero, hein? E tu jogou com ele no Brasileiro também? Joguei com ele no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. No Brasiliense. No Nacional. E quando eu volto pra mim pro Operador M4, ele tá. Douglas foi o cara que eu mais joguei. E o mais maluco, eu acho. Não, o que é isso? Caralho, isso é muito doido. Tá dando um show lá o Bangu, né? A gente tá bem pra caralho. Tu viu o vídeo que eu te mandei? Dos moleques jogando com o meu filho? Eu que te mandei, porra. Toqueira do caralho, né? Eu tinha visto aquele vídeo já. Tinha que tivesse te mandado. Meu filho falou, porra, uma Toqueira da porra. Uma Toqueira da porra. Uma Toqueira da porra, não. Bem demais, bem demais os moleques. O cara, diz que o Douglas era auxiliado. O cara que era... Que o Felipe levou agora, né? Auxiliado o Felipe, o Matheus. Diz que é muito bom, né? Diz que fizeram esse trabalho. É, o Felipe já trabalhava desse jeito. Então, aí diz que foi legal. Mas aí fez uma metodologia, né? Porra. Que é o que tem que ser feito, irmão. Que é o que o clube tem que ter. Uma identidade. Tem que ter uma identidade. Ah, eu dou só chutão. Beleza, mas é a tua identidade? Beleza. Então, vamos assim. O clube vai ser assim. É assim. Não adianta o infantil jogar de um jeito, um venho de outro, é loucura, pô. É isso, é loucura. Você não consegue formar ninguém. Tem até que ensinar os seus jogadores a jogarem em formas diferentes, em modelos diferentes. Sim. Mas a identidade do clube tem que ser uma só. Você tem que ter formas diferentes, mas você tem que ter uma identidade. Tem que ter metodologia, pô. É isso aí. Senão, a informação demora muito para chegar de outra forma, entendeu? Tchau. 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 Tchau.